E aí, Gal, tudo bom? A gente tem um anúncio pra falar pra vocês antes do vídeo começar. A gente teve que adiar esse vídeo que entraram na semana passada e a gente gravou ele antes do pré-debute oficial das meninas. Sim, o MV até já saiu, chamou Make You Happy, vai assistir que tá muito incrível. A gente não queria deixar o vídeo desatualizado, então a gente trouxe esse início aqui pra vocês. Deem muito amor pras meninas e bora pro vídeo. Fala com a gente, que é a sua Nath. E a sua Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio finalmente, porque vocês têm pedido há muito tempo pra gente. Venhamos falar sobre o Neasy Project. Apresentar pra vocês o novo reality show da JYP, ele já chegou ao fim, nós já temos uma line-up. Mas contar pra vocês um pouco desse projeto, vocês assim, que não acompanharam o projeto todo, ainda não viram todos os episódios do reality. E apresentar pra vocês esse novo Go Group da JYP, que vai ser um evento japonês. Que vai ser um esforço entre a JYP e a Sony Music do Japão. Pra quem não sabe, o Neasy Project, ele é um projeto da JYP em parceria com a Sony Music pra encontrar um novo grupo japonês. Eles fizeram audições por oito cidades do Japão e duas cidades dos Estados Unidos pra encontrar treinis, pra ir pro Japão, pra Tóquio treinar por cinco dias. E algumas dessas treinis iam ser escolhidas pra ir pra Coreia, pra iniciar um treinamento intensivo de idol. O nome Neasy Project significa várias pessoas carregando cores diferentes como um arco-íris e se reuniram como um grupo e brilharão uma bela luz. As membros finais estrearão no grupo Neasyo. Nessa primeira etapa, 26 meninas foram selecionadas. E elas iam ser julgadas em quatro categorias que o Neasy Project tava procurando. Que era canto, dança e, tipo, poder de estrela, sabe? Natureza pro palco, essas coisas que eles tavam procurando. Que eu acho que faz uma estrela ser uma estrela. Esse fator X, né? Que a gente procura nos nossos lives e artistas. E ainda seriam avaliadas pela personalidade delas. Ou seja, tipo assim, era uma avaliação mesmo global. Não adianta só ser só bom em dança e canto. Só bonitinha, só isso, só aquilo. Você realmente tinha que ter star color. Que ela é uma coisa, tipo, essa menina tem tudo pra ser uma estrela mesmo. E esses quatro elementos, eles eram essenciais pras treinis que iam ser selecionadas pra ir pra Coreia. Todas as meninas que passavam nas audições, o J.I.P. dava pra elas um colar. E esse colar era o símbolo do Neasy Project. Que tinha quatro triângulosinhos formando um quadrado. E cada vez que elas alcançavam um desses elementos, elas iam bem em um desses elementos, elas iam completando os quadrados do colar. E cada uma das habilidades representava um triângulo do quadrado. E representava também uma cor. Verde Canto, Amarelo Dança, Azul Personalidade e Vermelho A Natureza de Estrela. E depois de meses que se passaram, muitos live-states legais no reality show, que vocês podem ver que estão disponíveis nas plataformas do YouTube e tudo mais, a gente finalmente tem a line-up e a gente vai apresentar pra vocês. Lógico que se vocês depois ficarem interessados e quiserem ver o programa, vai dar uma conferida que é super legal, as meninas nos mandaram super bem. Mas agora a gente vai apresentar as mesmas pra vocês. Yamaguchi Mako nasceu em 4 de abril de 2001. Ficou em primeiro lugar no programa e suas possíveis posições serão líder, main dancer, lead vocalist e rapper. Hanabashi Hiyo nasceu em 4 de fevereiro de 2002. Ficou em quarto lugar e suas possíveis posições são de main dancer, lead rapper e vocalista. Hatsumura Maia nasceu em 8 de abril de 2002. Ficou em quinto lugar e poderá ocupar a posição de lead vocalist. Oeriku nasceu em 26 de outubro de 2002. Ficou em segundo lugar no programa e poderá ser lead vocalist e lead dancer. Arai Ayaka nasceu em 20 de junho de 2003. Ocupou o oitavo lugar e poderá ocupar a posição de visual e vocalista. Ogo Mayuka nasceu em 13 de novembro de 2003. Ficou em sétimo lugar e poderá ser lead rapper e vocalista. Yoko Hima nasceu em 26 de março de 2004. Ocupou o terceiro lugar e suas possíveis posições serão main rapper, lead dancer e vocalista. Suzono Mihi nasceu em 12 de agosto de 2004. Ocupou a sexta posição e poderá ser a main vocalist e lead dancer. Nina Makino Hilman nasceu em 27 de fevereiro de 2005. Ela nasceu nos Estados Unidos, ela é metade americana e metade japonesa. Terminou em 9º lugar e é a makinê e possivelmente ocupará a posição de main vocalist. E agora, dia 30 de junho, elas vão lançar um primeiro, tipo, um mini álbum de pré-debute pra já começar a anunciar e promover o grupo pro debut, que provavelmente vai ser no final desse ano. Exatamente. Elas vão tentar expandir a primeira carreira delas no Japão, mas eu acho que a JYP e a Sony com certeza vão tentar fazer delas um grupo global, né? Eles estão espelhando no sucesso japonês que Twice teve. Então, assim, provavelmente depois eles vão trazer as meninas pra Coreia, vão trazer essas meninas aqui pro Ocidente. Então eu acho que eles querem mostrar e modular um pouco a nova cara da música japonesa, entendeu? Já que o K-pop foi tão consolidado, por que não tentar agora um esforço no Japão, né? Então eu achei a ideia maravilhosa, achei super diferente, porque eu acho que pode apresentar uma nova cara da música asiática, porque a música japonesa também tem seus próprios elementos, que são bem fortes e bem únicos, que não são nada ocidentalizados, que são ainda mais diferentes. Então eu acho que pode trazer mais diversidade ainda pro cenário da música e como a JYP é uma empresa tão boa pra gerenciar o grupo e uma das maiores empresas da Ásia de entretenimento, eu acho que tem tudo pra dar certo, sabe? Tem tudo pra dar certo, gente. Vamos abrir a mente mais ainda das pessoas agora pra música japonesa, sabe? Música pop, o J-pop. Música pop, o J-pop, gente. Eu acho muito legal o JYP, tipo, pensar nisso também, tipo, ele não quer dominar só a Coreia, né, gente? Sim. Ele não quer dominar o Japão, quer dominar o mundo inteiro. Acho que é porque ele tem tanto carinho também pela J-Line, do Twice, que são as meninas mais populares do grupo, então eu acho que ele sabe que lá tem muito talento, que precisa ser explorado. Eu acho que o que falta na indústria japonesa, que a indústria coreana tem, eu acho que é esse sistema um pouco mais organizado de treinamento e pras treineiras serem um pouco mais fortes. Então, a gente aprendeu isso muito no Produce 48 e vendo como é que as meninas do IZ1, a J-Line do IZ1 tá brilhando hoje, a gente só tem que, tipo assim, que agradecer que uma empresa coreana que já tem esse sistema bem feito vai se juntar com uma empresa japonesa pra expandir o mercado japonês pra cá. Então vai ser muito legal, eu tô muito ansiosa. Também. E eu espero que vocês estejam também. Comenta aqui embaixo quem que é a sua preferida, se você viu o reality ou quem que já é a sua baia. A sua fave, ela vai debutar, não vai debutar? Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você tá mais ansioso e vamos soltar junto pra esse grupinho, tá? E se inscreva no canal e manda pra todo mundo que tava acompanhando esse projeto, tá bom? Um beijo. Um beijo. Anjão!